Atena 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 Eu não vou me conter! A Ioria! Seiya! Eu não vou me segurar! Mutem Um Da Atena Atena Que Atena Que Atena O Atena O Atena O Atena O O que é isso? Certo. Meteora de Nagano! Seiya. Seiya. Não pode desistir agora. Quem? Certo. Meteora de Nagano! É aqui? Aaaaaaaah! Ama isso! Gatsuhu! Aaaaaaah! É a mambo de brava! Aaaaaaaah! Droga! Fura! Oooooooooooou! Iaaaaaah! Me dá socorro, só pega azul! Tadá! Moras de Pueca Зу Ora seu Ceia Ceia Não pode dep chic agora Queime Certo TURBINÃO DE PEGASO Você sentiu isso? Esse é o poder do PEGASO A CIDADE NO BRASIL Meus punhos são as presas do leão Você será rasgado Esse brilho, esse cosmo MUTEM Impossível Impossível MUTEM MUTEM Acabou MUTEM 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 TEMA O RUGIDO DO LEÃO Relâmpago De plasma MUTEM 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 A CIDADE NO BRASIL Talvez tudo seja destino MUTEM PODIDA VOLTA MUTEM PODIDA VOLTA 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 Mo... Mo... Que bitanon! O que é cheio? O que é cheio? Não foi nada a mais. Não foi nada a mais. Que seja, vamos lá. Mu. Mu, não pode desistir agora. Vamos, continue. Você ainda está vivo. Você não pode ser em mim. Acredite em mim. Eu não posso desistir. Vá para o outro mundo. Mutem. Que seja, vamos lá. Não foi nada. Não acredito. Não foi nada a mais. Que seja, vamos lá. Não foi nada a mais. 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 Que seja, vamos lá. Não foi nada a mais. Não foi nada a mais. Não foi nada a mais. Você precisa compreender o Cosmo. Mutem. Não foi nada a mais. Não foi nada a mais. Não foi nada 56 existências Escolha um dos 6 mundos que eu vou lhe mostrar agora O primeiro é o inferno O segundo é o mundo dos espíritos famintos O terceiro mundo é o das bestas O quarto mundo é azul O quinto mundo é o mundo dos seres humanos O último mundo é chamado Isso, não foi nada Vou te derrotar O que é isso? O que é isso? Mu Mu Não foi nada Não foi nada Isso é idioma Moral de questão Moral de questão Moral de questão Morar é de Cristo! Mor... Morar é de Cristo! Não foi nada! Fou aqui, Cosa! É isso aí. Mãe! Oh! Descente! Ah! Eu não soube! Descente! Descente! Ya! Ah! 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 Mãe! Mu! 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 Acredite sempre no seu sono pelas pessoas da Terra! Vamos continuar! Você ainda está vivo! Você não pode ter medo! Acredite em mim! Eu sou um como este mundo! Mãe! Mãe! Ah! Não acredito! Ah! 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 Moral em mim só! Ah! Não acredito! Ah! 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 Não foi nada. Mou. Mou. Fou que derrota! Não foi nada. Não acredito! Não foi nada mal! Saca! Saca! Mu! Mu! Vamos continuar! Ah! 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 Merda a Cristal! Ah! 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 Mu! Mu! Resista agora! Ah! Aaaaaah! O que era do seu feiti! Não foi nada? Que seja amor! Que seja amor! Mu Mu Vamos, continue Você ainda está vivo Você não pode Vá para o outro mundo Mutem Não acredito Que seja o que for Não foi nada Não foi nada Morales cristãs NÃO ACREDITO! NÃO ACREDITO! Não foi nada! Vou te derrotar! Mu... NÃO ACREDITO! NÃO ACREDITO! Não foi nada! NÃO ACREDITO! Não foi nada mal! NÃO ACREDITO! NÃO ACREDITO! NÃO ACREDITO! Fique sabendo que o Mu terá a última palavra! NÃO ACREDITO! NÃO ACREDITO! O que é que estou? Fonki de volta! Não foi nada! Não acredito! Não foi nada mal! Não foi nada! Não foi nada mal! Não! 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 Não acredito! Fudido, morta! Shaka! Shaka! Não foi nada! Não acredito! Eu não acredito! O que é isso? Você precisa compreender o Cosmo. Mutem! Não, 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 não. Que seja o que... Vou te derrotar! Toma isso! Revolução Estelar! Não foi nada bom! Não foi nada bom! Não foi nada bom! Vou te derrotar! Vou te derrotar! Não foi nada bom! Não foi nada mal! Não foi nada mal! Não foi na... Muralha de Cristal! Muralha de Cristal! Muralha de Cristal! Muralha de Cristal! Vou te derrotar! Não foi nada! Não foi nada! Muralha de Cristal! Ciclo tem seis existências! Escolha um dos seis mundos que eu vou te mostrar agora! O primeiro é o inferno! O segundo é o mundo dos espíritos famintos! O terceiro mundo é o das bestas! O quarto mundo é azul! O quinto mundo é o mundo dos seres humanos! O último mundo é chamado... Sim! Não foi nada mal! Business Server! Check-se você? Check-se você! E aí! Muitem! O que é isso? Redição Divina! Não acredito! Toma isso! Evolução Estelar! Você precisa compreender o Cosmo. Mutem! Vou te derrotar! Vou te derrotar! Não acredito! Não acredito! Vou te derrotar! Vou te derrotar! Não foi nada mal! Não acredito! Destilado! Morale de Cristal! Não acredito! Você precisa compreender o Cosmo! Mutem! Nosamentos... Vão ser capaz de ter derrotar! Não adivirá o que ele crie! Vão ser capaz de derrotar! Não adivirá! Who é que eles estão? Não acredito em mim. Toma isso! Re... Evolução Estelar! Não envergonhei os outros Cavaleiros de Ouro. Não tem! Volte de volta! Ah! Não foi nada? Não acredito nada! Não acredito nada! O que seja? O que seja? Mour! Mour! Toma isso! Que? Evolução Estelar! Você precisa compreender o Cosmo. Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mascara da morte, você está além do meu desprezo E aí 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 Com seu poder, com seu poder, com seu poder, com seu poder, com seu poder só resta morrer como um cão. E aí E aí E aí E aí Saiba que eu me tornei o homem mais próximo de Deus. Odeio inimigos que têm muito papo e pouca habilidade. Lutem! 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 Gai a direita! Lutem! Tomem isso! Não há credito. Lutem! 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 Eu não aguento. Fungi do Hota! Chikai adiante da minha espada. Toma! Eu não aguento. Fungi do Hota! Cinco das seis existências. Escolha um dos seis mundos que eu vou lhe mostrar agora. O primeiro é o inferno. O segundo é o mundo dos espíritos famintos. O terceiro mundo é o das bestas. O quarto mundo é azul. O quinto mundo é o mundo dos seres humanos. O último mundo é chamado... Vá para o outro mundo. O segundo é o meu poder. Vá para o outro mundo. Vá para o outro mundo. Vá para o outro mundo. Muro Hota! Vá para o outro mundo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acabou! Acabou! Fez alguma coisa? Miro! 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 Acabou! Miro! 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 Agora é isso! Agulha escarlate! Viu só? Essa é a minha agulha escarlate! Tchau! 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 Hora de treinar! Doku de Libra está de volta! Mestre, por favor, lute comigo! Eu garanto que não vou me retirar! Mutem! Hum! Não foi nada mal! Guarda os ver! Impressionante! Impressionante! Ah! Não foi nada mal! A! O! Não foi nada mal! Não foi nada mal! Extinção Estelar! Não intercute! Não intercute! Não tenho! Que seja bom! Vou se derrubar! 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 Basta, cara. Basta, cara. Aaaaaah! 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 Aaah! Basta, cara! Eu vou! Por la mort! Precisa de mais treinamento MUTEN Vou te preocupar Isso é tudo Isso é tudo Isso é tudo Olha o dragão Muralha de cristal Não foi nada mal Muito impressionante MUTEN Vou te preocupar Impressionante Isso é tudo Impressionante MUTEN Doco Doco O que seja? Vamo lá. Vou te derrubar. Ai, cristal! Isso é tudo? Vou te derrubar. Doco Doco Não foi nada mal Precisa de mais treinamento Não foi nada mal Não foi nada mal É hora de levar ao máximo Esse é meu cosmo Vou destruí-lo em apenas um instante Logo você será poeira espacial Lutem Espaçado Vem Seia Seia Não pode detetir agora Crê em mim Meteoro de Vegas Certo Testemunhe o meu poder Muito lento O cosmo me preenche Meteoro Me pega Acabou Esta é a armadura de Sagitário Esta é a armadura de Sagitário Essa é a armadura de Sagitário Obrigado Obrigado.